Probel, vantagens exclusivas que você só encontra nessas lojas. Exatamente, você pode ligar para os endereços e telefones que estão aparecendo no seu vídeo, consultores especializados vão te orientar, liga para a loja mais próxima da sua casa, Ibirapuera, Vila Matilde, Jurubatuba, Shopping Telar, Intelago, Shopping Telar, Aricanduva, ou pelo telefone 98700 2033. Exatamente, muitas ofertas como por exemplo essa. Top de linha, tecido de super qualidade, não esquenta, anti-acre, anti-alérgico, anti-movo, 12 parcelinhas de 219 reais, esse colchão vem embalado ao vácuo nessa caixa. O que eu faço com o meu colchão antigo? Eu retiro, levo para o depósito para a gente fazer uma doação com você. Exatamente, olha aí, mais uma oferta. Colchão de mala ensacada, 12 parcelinhas de 99 reais, tecido super agradável, 3 anos de garantia, melhor preço do Brasil. Rafael, o senhor não dá para adaptar o meu colchão novo? Dorme 15 noites, se você não se adaptar, eu troco o colchão para você. É isso mesmo, e tem mais oferta? Disco elástico, 12 parcelinhas de 299 reais, no top de linha da Probel. Vamos repetir os endereços. Probel? Sempre só a melhor escolha. Sempre.